Fara aí pessoal, seja bem-vindo aqui para mais um vídeo aqui no canal Vamos jogar aí Pokémon World White, cara Eu acho que é assim que você fala, é isso aí mesmo, Pokémon World White Aí cara, esse jogo aqui que tem três regiões, cara Esse jogo aqui eu me impressionei, cara É um jogo de 2000 e... eu acho que 2006 Ou 2007 Ou 2000... não, acho que é 2008 esse jogo É um jogo antigo Beleza pessoal, vamos pegar aqui Vamos dar qualquer nome dele aqui, ó GHB Não sei o que isso significa Mas vamos lá Vamos aqui, vamos mostrar para você Cara, esse jogo aqui é muito bom Se você não jogou ainda, cara, vale muito a pena Vamos já sair daqui já do nosso... Do nosso... Do nosso escola, do nosso apartamento, eu não sei Para que a nossa escala Aqui vai aparecer uma mulher aqui E ela vai falar que é para nós prosseguir Esse jovem aqui Ele vai mostrar e aqui eu vou mostrar o mapa para vocês E vai deixando logo o like aí para vocês estarem me ajudando Olha só esse mapa aqui, cara Aqui está as regiões aqui, ó Aqui está a canta, aqui a virídia Aqui é a canta e aqui é a jota Tá ligado? Está tudo conectado aqui Cara, isso daqui é absurdo isso daqui, mano Papo 10 Isso daqui é absurdo Vai deixando o like para poder... Ajudando aí, cara A meta de like aí Vamos fazer 10 likes aí, cara A meta aí Aqui temos 3 iniciais aqui Que a gente pode pegar Na primeira, segunda e terceira geração Que eu me lembro Primeira, segunda e terceira Isso daí mesmo Vem de Mande Kip Porque Mande Kip é sensacional E faz tempo que eu não jogo com Mande Kip Aqui, vamos ir direto aqui Deixa eu ver o meu Mande Kip aqui Aqui as habilidades Eles são... A minha habilidade veio Jory Não veio tão bom assim, não Mesmo ele não sendo ESP, né Ele é mais físico Aqui, esse jogo aqui Na época não tinha 4ª geração, né Era só uma... Eu acho que tinha sim Mas era um pouco Então ele tem alguns golpes Da 4ª geração aqui Que são bem diferentes Do que deveria ser, né Porque eu acho que o autor Ele reimaginou como seria, né Os golpes E acabou fazendo da maneira dele Tá ligado? Vamos aqui, já evoluiu aqui A gente vai ter que enfrentar Todo mundo aqui Tá ligado? Doutor desses carabê Pra liberar o... O local lá Que a gente vai... Vai ter que ir Tá ligado? Vamos enfrentar aqui, ó Tem um cara ali Que vai ter um trecker ali Que é o que vai ser mais difícil Pra nós Vamos mandar um mid-slap aqui Porque... Pra não é o que vai mais ajudar Aqui É isso daí Bora aqui Vamos Agora vamos só de tecum Pra tá finalizando aqui O squandum A gente tem que tomar cuidado Com o cara que tem um Mudkip Mudkip não O truque Que é planta E esse mudkip Ele já tem Em body Em body seat Que é um cara Que vai estar logo aqui, ó É esse cara ali É esse cara que nós queremos Que é o que vai mais dar trabalho Pra nós Então vamos Vim aqui Recuperar nossa vida E vamos Inuminar por tonado Por aqui por baixo Opa Tá Esse daqui tem um tosh Que eu me lembro Não Era esse daqui Que tinha o mudkip Cara Eu mesmo me trarei Tá bom Vamos ver Não Erra Erra Que é isso cara Demand de que Demand de Snape Cara E o cara acertou Vários body seat Cada Cada vez que tu acertes Body seat Ele diminui a precisão Tu tem mais chance De você errar Por isso que é difícil De acertar Tá ligado Mas só que o cara ali Ele ignorou a lei da física E simplesmente Saiu Me trajando a gente Vamos ver aqui Então Aqui que tá o tosh Que a gente vai conseguir Ganhar até Mais Experiência Chegar no level 8 Pra gente tá podendo Tá pegando Aquele cara ali Tá ligado Aqui ó Vamos tá Aqui ó Agora sim Vamos tentar derrotar ele Se a gente não derrotar ele Paciência pra nós Erra 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 Tá bom Ele deu o poch Olha só Isso daqui é sacanagem Já Já tá programado Pra esse cara acertar Não é possível Ai Cara Demi script Erra Erra mais uma Erra mais uma Boa Finalizamos Yes É isso Vamos com tudo Aqui Tem um pocho Aqui né É pocho Vamos vir aqui em cima Aqui que tem um item Aqui escondidinho Aqui Escondidinho Escondidinho A gente Eu acho que vai ter que ir lá No Deixa eu ver se Já liberou Aqui Aqui É Agora libera né Porque eu acho que tem que enfrentar Aqui cara Como eu joguei isso daqui Eu demorei Mão tempo pra descobrir isso Mas tem uma passagem secreta Aqui Porque a gente tem que achar o professor Tá vendo aqui que Não tem uma sombra aqui Tudo tem sombra aqui Mas só que esse local aqui Não tem sombra Tá vendo No chão Por quê? Porque aqui é o local secreto Tá ligado Eu fui demorar Mão tempo Eu fiquei Mão tempo Rodando aqui Falei Caraca Mas esse jogo Será que tá incompleto Tá ligado Vai me dar Aqui o inter Aqui A gente vai ter que ir lá Na professora Na agora Que eu me lembre Então vamos lá Aqui ó Pum Pum Vamos vir aqui Agora a gente vai lá Se você não deixou O like Deixa o like Vamos bater a meta De 10 no like Se inscreve também No canal Se você é novo Aqui Beleza Aqui você vai estar Aprendendo muito A coisa aqui E vai estar Também é Consumindo muito Vídeo de Pokémon GB Beleza Se você não conhecia Esse jogo aqui Deixa aí nos comentários Aí também Vai aparecer Um mil Aqui ó Mil Aqui gente Vamos falar sim Aqui Vamos Vamos Eu vou lá No final Vou mostrar Como é Jota Tá ligado Que eu já cheguei Na Jota Não apareceu mil não A gente agora Vai ter que falar Aqui com essa mulher Aqui Beleza Ela vai pedir Pra eu pegar Todos os índices Aqui Pra poder Passar no teste Aqui Então a gente vai pegar Aqui 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 Agora a gente vai pegar Aqui Beleza Agora a gente Fala com ela Agora a gente Passou do exame Agora é só A gente sair daqui Beleza Agora o que eu me lembro Tem que Acho que tem que Na fora Deixa eu ver Se é isso mesmo Ou tem que enfrentar O líder de ginásio Agora Acho que tem que enfrentar O líder de ginásio Agora Ou é isso Deixa eu ver aqui É isso daí Acho que tem que enfrentar O líder de ginásio Agora Depois que tu fez isso Tu vem aqui E enfrenta o líder de ginásio Tá Isso daqui não é muito bom Pra nós Vamos a um Só a preguiça Já respondendo Era só eu ir lá Me curar Mas eu preferi Gastar uma potion Tá ligado Ah Pelo amor de Deus Né Minha equipe Minha equipe Por favor Não tem um vinho E o whisper Porque aí Senão Comprei Co Tentei pensar Nesse lado também Eu acho Acho que eu não vou conseguir Vencer Tá ligado Acho que eu prefiro Dar uma treinadinha Que isso Eu vim pra cá A toa Cara Eu não queria vir pra cá Mas vamos então Tem um dito aqui Então por isso que é complicado De eu estar aqui Vamos usar uma De leip Aqui já Pra tá Dificultando ele Vamos vir aqui Treco Aqui ele tem que errar Boa Errou a primeira Erra a segunda Cara deu crítico Erra Só erra Só Ai meu Deus do céu Tá bom Acho que Agora se eu recuperar Mais vida Eu consigo ganhar ele Tá ligado Vou enfrentar ele aqui De novo agora Peguei level 10 antes Mas a gente Vim pra cá Só pra Só pra Poder né Fazer aquela gracinha A gente diminuiu A precisão dele Vamos dar treco Aqui Vamos ver se ele erra Tá bom O Tega foi muito bom Ele tá com uma rápida De critical hit Agora a gente deu Mais um troco aqui Ele tentou diminuir A nossa precisão E a gente não vai Menar E finalizamos o dito E ganhamos aqui Esse ginásio aqui Que é mais um teste Pra nós Tá ligado Isso daí Isso daí Obrigado Agora a gente vai poder Ir lá em cima Que vai abrir Pra falar com o professor Carvalho Isso daí Agora isso daqui Eu acho que ele vai me chamar Pra um duero né Eu não vou aceitar Aí Que isso cara Ele recusou Tá bom Vamos então Aqui Agora vamos de Ateguã Porque tá chovendo Então o Ateguã Ele vai ganhar 50 Mais de poder Aqui Então isso daí É bom pra nós Tá bom O cara não erra não O Que isso Erra Ah Mentiu Na minha cara Beleza Nem queria lutar contigo Que isso Desumilde demais Tá maluco Beleza O O O trico dele deve ter Uma habilidade Que aumentou Uma precisão Porque não é possível Meu parceiro O cara errou Não sei de a técnica Então liberou Aquele Só quis nos humilhar Agora a gente vai vir Aqui Na reunião Com o professor Carvalho Professor Ork Que é a mesma coisa E ele vai ir Ele vai ir lá Ele vai ir lá Pro canto Na verdade Eu acho que ele vai Pro Jotô primeiro E depois canto Já que ele tem Coisas pra fazer Na Ele tá falando Do Coliseu Aí Ele vai falar Que Ah ok Beleza Tudo mais O nome do Nosso rival É Black Eu acho que vai Nos dar Pokedex Tá ligado Esse barco aí É o mesmo barco Que vai lá Pro canto Tá ligado Aí ele nos deu Pokébora Puxa Scape Up Repel Reviver Full Hell Tudo mais Simplesmente Pokémon World White Tá ligado Eu acho que eles vão pro Jotô Que eles falarem Jotô ali Beleza Estão falando da região de Jotô O ginásio Lembrando pessoal Eu acho que esse jogo aqui Ele tem 17 Insígnias Isso mesmo Pessoal 17 Insígnias E 3 Regiões Tá ligado E agora liberou o caminho Aqui pra nós E aqui É só prosseguir A aventura Eu já mostrei Como vocês fazem Pra liberar o caminho Aqui Porque eu fiquei muito tempo Preso aqui Não sabendo o que fazer Tá ligado Então foi basicamente Isso Beleza Agora o que eu vou fazer Eu vou mostrar a região de Jotô Porque eu Eu tô jogando esse jogo E eu tô bem aqui Acho que Não Acho que é aqui Em Oriven City Tá ligado Você vai fazer toda Paraná Aqui E depois vai pra outras regiões Tá ligado Então eu vou Eu vou trocar aqui Pra vocês verem Beleza Então pessoal De volta aqui Deixa eu mostrar pra vocês A acrescenta do Pokémon Aqui Tudo mais Tô aqui 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 eu já ganhei Quanto insignia mesmo Eu ganho uma só Né Que foi da minha região E aqui é basicamente A cidade de Olívia Onde tem um ginásio de O ginásio de Estil Né Aqui é a torre Né Que aqui Eles não É a torre Aqui é Light E o Wolf Aqui estão meus Pokémon Aqui né Eu tô com o Ferrari Gate Pes de outro Luja Freiron E Cadabra Olha só que time forte Que tal O Professor Carvalho Aqui O Professor Ork Que como vocês podem ver Aqui com seus próprios ouvidos Aqui Cara Se tu for comparar Com a região de Joto Eu já recuperei Eu já Eu já fiz um comparativo Fui ver a região Como é Dessa parte É igualzinho Aqui você tem aqui Essa rota Que é igualzinho Você que gosta de Joto Deixa aí nos comentários Se você tá igualzinho Ou não Beleza Aqui E aí você vai enfrentar A Líder Aqui Que não tá com o Sprite Da Líder Mas Como você enfrentar Ela aparece O Sprite Dela aqui Que é do Ginásio de Steel Tá ligado E aqui Tá muito forte Aqui Então eu vou ter que treinar Tá ligado Então é isso daí Pessoal Se você gostou do vídeo Deixa o like É método de like É 10 de like Seu like é muito importante Aqui Tá bem assim A sua inscrição Beleza Deixa nos comentários aí Pessoal O que vocês acham do vídeo E qual é os próximos vídeos Que vocês querem Beleza pessoal Muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo E tchau